Olá, meninas! Existe muita dificuldade de entendimento do que é um skin care e o que é um home care. Por quê? Porque o home care tem um outro significado também. Então, fiquem aí que eu vou explicar pra vocês. Meninas, home care, traduzido ao pé da letra, é o cuidado na casa. Então, quando meu pai estava doente, por exemplo, que a enfermeira ia até a casa, a minha, a casa dele, né? Tratar dele era um serviço de home care. A enfermeira estava indo aonde o doente se encontra para tratar do doente. Só que isso mudou. Hoje em dia, no meio da estética, né? Da dermatologia, quando nós falamos de home care, é o tratamento que o profissional indicou para o paciente. Então, toda vez que alguém me liga e fala, desenvolve pra mim um home care, eu já sei, quem me procurou quer que eu desenvolva um home care pro paciente, né? Outro dia, esteve aqui uma dermatologista e ela pediu pra eu desenvolver um home care pros pacientes que estavam na clínica dela. Ela tem uma clínica e é um spa. Então, eu desenvolvi um home care. O paciente vai lá, faz laser, né? Se trata lá. A gente fala em cabine, né? E, quando vai pra casa, tem que dar uma continuidade. Essa continuidade do tratamento é importantíssima e é chamada de home care. Casos de melasma, por exemplo, né? Ou casos de rejuvenescimento. Tem muitos outros. O home care é importantíssimo. Porque é no home care que a gente vê a melhora dia a dia. É aquilo que todo dia você tá dando sequência e frequência. Você continua na sua casa dando aquela informação pra pele. Seja assim, fique assim, é assim que é o certo. Principalmente quando você trata com cosméticos naturais. Que a pele aceita muito bem. Todo dia você dá uma informação pras células. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você esteja bem, né? É como se você estivesse fazendo um carinho, um favor pra sua pele. Então, isso é o home care hoje em dia, no meio da estética. O skin care é qualquer cuidado com a pele, né? Ó lá, skin, pele, care, cuidado. Então, todo mundo que tem cosméticos em casa, independente de ter ido em um profissional ou não, tem o seu skin care. Tem gente que tem o skin care básico, tem gente que tem o skin care mais chique, mais cheio de produtos, produtos importados ou produtos sem conservantes, que também não ficam barato, porque a gente sabe o quê? Hoje em dia, você se aproximar do natural, fica mais caro. Se você vai comprar um arroz integral ou um branco, é mais caro integral, né? Verduras e legumes orgânicos são mais caros. Então, cosméticos também é a mesma coisa. Um cosmético sem parabeno, um cosmético sem óleo mineral, que é vaselina, que é barata. Quando a gente começa a tirar e pôr coisas boas, naturais, fica mais caro, porque hoje em dia nós não temos a cultura muito em alta ainda. Mas isso tá vindo com tudo e vai mudar. Se Deus quiser, ele quer, vai mudar, vai melhorar. E eu vou dar um exemplo do meu skin care. Eu não uso home care porque eu não estou me tratando com ninguém. Eu me trato sozinha. Então, sabe o que é, meninas? Quando a gente estuda muito, a gente acaba se auto... Não é nem medicando, porque eu uso cosmético, eu não uso nada químico. Mas a gente acaba sabendo tanto com especialização e faculdade que a gente acaba cuidando da gente. As pessoas perguntam o que eu uso, né? Eu não uso muita coisa, ó, gente. Eu uso sempre uma espuma pra lavar meu rosto. Aqui não está. Eu uso o Cleanse Oil pra tirar a sujidade oleosa. Eu uso essa água da beleza, que ela também tem ação clareadora. Eu uso um filtro solar, um anti-aging, área dos olhos. E agora o meu querido do momento, que eu tô amando os antes. Olha, quando eu vou pra cama que eu fico deitada, é o Immortelle. Eu sempre falo dele. Eu vou repetir, gente. Quem não viu os outros vídeos, eu vou explicar. Esse Elixir aqui, ele vem de uma flor chamada popularmente de Sempre Viva ou Immortelle. Mas o nome científico é Elicrysium. Essa flor, quando ela morre, ela não perde o brilho amarelo e ela não murcha. Ela continua como se fosse assim. naturalmente conservada. E por isso que se chama de Immortelle. Ela é imortal. E ao analisarem esse óleo, eles perceberam o quê? Que tem inúmeras propriedades rejuvenescedoras. Por isso que algumas marcas têm o nome de Immortelle. Porque é fantástico o poder desse produto. E esse produto, pra finalizar o seu skincare, ele é maravilhoso. Então, o skincare é o cuidado com a pele que você tem. O home care é o que um profissional indicou pra você seguir na sua casa. E eu adoro o meu, que eu faço pra mim. E finalizo, quando eu vou deitar, como se eu selasse tudo que eu passei no meu rosto, com esse Elixir de Elicrisium. Tá bom, meninas? Então, qualquer dúvida, me chame lá no Instagram. Doutora Lissandra. Um grande beijo. Espera um pouco. Curta esse vídeo. Se inscreva no meu canal. E lá no Instagram, eu respondo sua pergunta muito rápido. Me siga lá também. Até mais!